O trabalho do Exército na Rua Brilhante está entre as ruas Vicente Solar e Coassalim Maluf, no bairro Nova Bandeirantes. 174 militares vão trabalhar também no feriado de divisão do Estado. Nós trabalharemos todos os dias, com exceção do dia 12 de outubro. As obras também estão sendo realizadas em outros dois pontos, na Rua Doutor Mário Quintana e na Rua Brigadeiro José Paz Farias. Nesses dias estaremos fazendo trabalhos de asfalto aqui nessa mesma quadra, onde estamos trabalhando na Brilhante, além de drenagem, remendo profundo e também infraestrutura semafórica. As obras começaram em fevereiro e até agora, na Rua Brilhante, avançaram em quatro quarteirões. O comércio deste empresário fica em frente ao canteiro de obras do Exército. Por causa disso, os clientes sumiram e a loja está uma sujeira que não tem fim. Quantos dias está aqui? Tem hora tranca, outra hora fecha. O cliente não para, o cliente que parava aqui, ele vai do outro lado da cidade e compra lá. Eu estou praticamente, estou quase fechando as portas. Um pouco mais à frente, na Casa de Bolos, as vendas das guloseimas caseiras despencaram. O fluxo caiu 80%, 80% e a gente tenta de uma forma, tenta de outra, oferecendo, ligando, fazendo o nosso trabalho, se desempenhando o máximo para não afetar. Mas o cliente quer vir, quer ver o bolo, quer comprar, quer vir aqui. O meio de chegar aqui está sendo complicado. Os clientes também reclamam dos transtornos para chegar até aqui. Um dia é uma rua que está interditada, outro dia é outra. Está aqui embaixo mesmo, está uma tortura para você atravessar aquela rua de baixo, que é muito movimento. Nossa, está bem difícil. Hoje está fácil, porque eles terminaram essa parte, mas o quarteirão de estrelas está interditado. Então, às vezes, tem que estacionar aqui no estacionamento do supermercado para poder vir atravessar. E aqui é ruim, tem que atravessar. Mesmo com o farol é ruim atravessar, então complica tudo, para o motorista, para o transeunte e para o comerciante. As obras estão completando oito meses. O prazo final para a conclusão é de dois anos. Na Rua Brilhante estão previstos três quilômetros de asfalto novo. Os comerciantes que comemoraram a benfeitoria já fizeram protestos por causa da demora nos trabalhos. E agora reivindicam o término da obra. Eles falam que vão estar procurando ser o mais ágil possível, mas eu não estou entendendo. Porque eles cavam um buraco aqui, cavam outro buraco lá, cavam outro buraco lá em cima. Eles têm que terminar o negócio primeiro, para depois começar o outro. Mas eles vão furando buraco, igual o tatu. Eu nunca vi um pessoal gostar de furar tanto buraco, pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Esses caras, eu acho que eles são parentes do tatu canastra. Não é possível, porque eu nunca vi gostar de furar tanto buraco assim na minha vida.